Caralho O 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 Ata ranga da use a mission Na weze weze town boxe ita kara noza matuki Are no mazi matuki kara zandi mnambi zuki Fita vanga menaza chisitambini Na marulu atistochameza kululambini Fati ame kuluwafa Reti nishano tamifienako Na enara tande maguna katiyano china ninyenako Reti nishano tamifienako Na enara tande maguna katiyano china ninyenako Marifangunda yuchi mitube Azunoza karabwane uti Marifangunda yuchi mitube Azunoza karabwane uti Maguna yuchi mitube Ata ranga da use a mission Guna yuchi mitube Ata ranga da use a mission Marifangunda yuchi mitube Azunoza karabwane uti Marifangunda yuchi mitube Azunoza karabwane uti Matuki sana Oh 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 Mãe Cricor Mãe Cricor